A terceirização é muito importante nesse nosso setor porque ela permite que eu contrate uma pessoa especializada para prestar parte da minha atividade. Então, por exemplo, eu consigo contratar uma mão de obra de um técnico especializado numa área para desenvolver um produto ou para fazer alguma fórmula específica e isso é positivo. Por quê? Porque eu consigo fazer com que a indústria avance com estudos, coisas que eu não conseguiria fazer internamente. Eu contrato uma pessoa de fora, um empregado terceiro, para desenvolver esse produto com mais calma, com a dedicação necessária que eu não conseguiria assimilar dentro da minha estrutura. Então, essa terceirização, ela permite uma especialização que eu consiga tocar projetos em paralelo, que vá, óbvio, agregar para o meu produto lá na frente. Então, assim, eu vejo a terceirização como algo muito positivo no nosso setor nesse sentido. É óbvio que agora com o projeto de lei a gente precisa tomar certos cuidados, mas de um modo geral o projeto de lei e a terceirização ela é positiva e ela cria grandes oportunidades para o nosso setor.